Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar caixa, tá ardendo Tô em pé, baile de favela Keine de favela, Keine de favela Keine de favela, Keine de favela Keine de favela, Keine de favela